Música Agonia agora começa Agora desespero Eu falei que é pra ficar Porque é assim Aê É, mas foi falta não Quem é esse aí, que é branquinha ou não? É Você tá indo desse jeito, é? Não Bota pra fora, juiz Tá querendo botar em tudo Bota pra fora, seu juiz Bota moral Bota a bezerra da Silva, rapaz Bizerra da Silva Bizerra da Silva, mano Minha boa Não dá boina, mano Não dá boina, mano Não dá boina, mano Não dá boina, mano Eu sei não, não preciso Não preciso Não preciso Aí para, hein? É que faz Eu prefiro parar porque Deixa eu fazer Dá pra ver o jogo Eu prefiro Vê o bará! É o bará! Eu estará, rapaz! Obrigado. 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 Meu Deus! Porra, tá foda, hein? Nicolás pipoca É, com a gente esse tema aí, velho! Meu irmão, esse time, velho! Só não pegar as peças da orelha dele aí, que tacatou, né? Não pegara que waspa, nãoласia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?